Rapaziada, mais um vídeo top começando. Deixa o seu like aí que eu sei que você vai curtir. Veja até o final que ele tá muito bom. Demorou? Bora pro vídeo. Ó o Luva de Pedreiro. Meu nome é Irã Santana Alves. Moro na Tabua, que gingue. Eu tenho desde 20 anos. Graças a Deus! Luva de Pedreiro. Eu comecei a jogar bola com 5 anos de idade. Receba! Eu sempre tive aquele sonho de ser jogador de bola profissional. Mas como as coisas são difíceis, aqui não tive oportunidade. Ficou meio difícil. Eu vou focar agora em fazer vídeo, conteúdo. Magnífico, sensacional. Daquele jeito só sabe o Luva de Pedreiro. Tá ligado, né? Magnífico, sensacional. Sim! Ó ele sem graça, mas ele não olha pra câmera. Eu sou a mãe de Irã. Irã significa tudo pra mim. É um menino bom. Graças a Deus. Eu sou muito feliz com o meu filho. Fico muito feliz com o que ele vem fazendo. Graças a Deus. Tá realizando o sonho dele. Graças a Deus. Uma ajuda de Deus. O Irã gosta de comer feijão, arroz, carne, fruta, banana, maçã. Essas coisas assim. Não pega questão com ninguém. É uma pessoa que adora fazer o que ele faz. E eu fico muito agradecido por isso. E eu vou dar o maior apoio a ele. O significado da Luva é porque eu assistia muitos jogadores jogando de luva. Aí eu disse, quer saber de uma? Vou usar essas luvas aí pra me inspirar, igual eles jogando bola. Aí eu fui na casa de construção, de obra, fui comprar uma Luva de Pedreiro. Aí, quando eu fazia os vídeos com essa luva, todo mundo me chamava de Luva de Pedreiro. Aí só me criticando, me criticando. Luva de Pedreiro, compra uma Luva boa, uma Luva de Marca, da Nike. Eu disse, quer saber de uma? Eu vou jogar esse apelido pra mim, pra ninguém me chamar mais. Como incentivo. Por isso que eu botei Luva de Pedreiro. É por isso que todo mundo me critica. Aí eu não ligo. O importante é isso, não ligar igual eu. Fui muito criticado. Mas como eu sou brasileiro, eu não ligo pra crítica pra nada. Nós somos os melhores, graças a Deus. Por isso que eu tô aí, graças a Deus. Luva de Pedreiro, internamente, invadindo o mundo. Aqui é onde minha infância começou. Chega aí, pode colar. Daquele jeito. Caralho, foda, mano. O que é que conheci te chamar do brejo? Brejo, daquele jeito. Que foda. Aqui, galera, ó. Eu vim aqui chupar uma manga. Quando bate a fome. Daquele jeito. Melendar, tá ligado, né? Chega aí. Tô ligado. Dá o papo. Eu trazia as ovelhas de painho também pra aqui. Pode comer esse impacto aqui. Aqui é ver. Qual que é o sotaque? Qual que é o sotaque? Alguém sabe? De onde? Baiano? Nordestino? Pernambucano? Porra, chat. Aí vocês estão trolando. Qual que é? Verde. Aqui nunca seca no brejo. Chamado brejo. Quem que fala painho, velho? Brejo, porque aqui mina muita água. Chega, pode vir. Muita. Também, galera. Quando bati aquela dor de barriga, eu vinha cagar. Né? Não tem que cagar de lei, né? Não, porra. Não, porra. Não, porra. Isso aí o cara falou... Não, não precisa falar isso não. Tá, manda bala. Manda. Eu gostei. Logo depois da cagada, veio aqui, ó. Música triste e caminhada. Agora eu só consigo imaginar eu ser cagando em cada canto aí, né? Esse aqui é meu trajeto até o campo pra fazer meus vídeos. Toda hora de manhã e de tarde eu venho pra aqui. Eu chamo meus amigos ali, ó. Só gritar só. Eles vêm na hora aqui, ó. Eu passo por aqui direto. Isso aí, tudo isso começou por isso. Que aí é pra ajudar meu povoado aqui, ó. Aí, ó. Dá um bom custo pra todos. Eu ando por aqui direto, ó. Todo dia pra fazer vídeo. E aí, meu parceirinho. Só que ele me rei. Um parceirinho daquele jeito. E aí, meu parceirinho. Opa, deu uma risada e já voltou. Beleza, beleza? Beleza? E aí, boa. Que fico. Vou divulgando o vinho aqui pesado. E aí, meus pais? E aí, irmão? Boa. Que beleza, hein? É nóis. É bom. Merece pra ser comergado. É um parceirinho. Beleza. Beleza. Boa. É bom esse parceirinho. Ó a peida do Balmeira. Quando a mágica acontece. Ó. Achei que eu fico emocionado quando eu vejo esse campo da tabua. É magnífico. Sensacional. E aí, galera? Maralho, mano. Isso aqui é magnífico. Isso aqui é magnífico. Isso que faz a mágica acontecer, ó. Respeito, ó. Beleza? Aqui, galera. Isso aqui é meu pai. É vadinho, a rival do Alvespaço. É por ele aqui que eu faço os vídeos aqui. Ele me sustentou. Agora eu quero sustentar ele. Entende? É desse jeito. E aí, galera? Minha tropa aqui do prendeiro. Sem eles aqui eu não tava aqui, não. Graças a Deus, pai. Sem eles aqui, ó. Chega aqui. Vai sentar aqui, ó. Aqui é o Jobinho, ó. Jobinho, ó. Boggibá. Daquele jeito. Boggibá? Isso aqui é o Ronaldinho. Como é o nome dele? Boggibá. Boggibá. É negócio. Isso aqui é o Ronaldinho, ó. Ronaldinho, ó. Tamo junto. Meu parceiro. Salve. Isso aqui é o goleiro, ó. O goleiro pesado, daquele jeito. Maikinho. Isso aqui é o Bruninho, ó. Cruzador. Um dos melhores cruzadores do mundo. Veja, parceiro. Isso aqui é Rainan, ó. Isso aqui é magnífico, sensacional. Isso aqui que deu aquela dominada magnífica. Veja, Guilherme. Isso aqui é o... É um terceiro gravador. Sensacional. Quando o outro se machuca, ele entra. Aleluia, meu parceiro. O terceiro quando o outro. O outro gravador, o segundo. Quando não tem os outros... Tá doido de barriga, ele vai entrar. Quando não tem os outros, nove. Tem os dois domingos. Pesada aqui. Esse aqui é o goleirão. Esse aqui é gente boa. Bota fé. Bota fé. Receba. Graças a Deus, pai. Aqui é do Brasil. Sempre. Quebrei o joelho, mas eu não ligo não que eu sou brasileiro. O melhor do mundo. Graças a Deus, pai. Respeite o homem da lupa de Brindeiro. Que nós é magnífico, sensacional. Imparável. Indomável. Sim. Futebol é vida. É alma. Futebol pra mim é importante. Sem um futebol pra mim... Receba. Não sou nada. Falar a verdade. Sem esse aqui, esse esporte que é maravilhoso, é sensacional. O futebol move o mundo daquele jeito. É magnífico, sensacional. É o prazer da vida pra mim é jogar futebol. Falar a verdade. Não vou medir. Eu sou um caba que ama o futebol. Eu gosto muito. Aqueles jogadores mágicos. Ronaldinho Gaúcho, Neymar. Todos os brasileiros, os jogadores brasileiros, são os melhores do mundo. Magníficos. São tudo sensacional. Daquele jeito. Aqui, ó. Minha rotina é essa aqui, ó. Sentar aqui. Calçar aqui, ó. Tomar meus parceiros pra gravar. E dar aquela sapatada que só o cara da lupa de Brindeiro sabe fazer. Graças a Deus, pai. Aqui é do Brasil. Nossa, mano. Jogar esses campão aí que eu fudi meu joelho. Tem a amarração do chuteiro magnífica. Tem que ser tudo magnífico. No futebol tem que ser tudo lindo. Sensacional. Aquele jeito, pai. Escreve o que eu tô falando. Não duvido daqui um mês. Um mês, dois meses. Esse moleque vai estar em tudo que é canto, mano. Neymar deve levar ele pra Paris. Hoje eu vi um TikTok que o filho do Cristiano Ronaldo tá fazendo igual ele, mano. Ele já... Aí, ó. Já tá, fi. Ele vai estar em tudo que é canto, mano. Estourou. Dá pra ver pelo vídeo que o cara é tipo assim... É ele mesmo e já era, mano. Estouro. Barcelona postou o vídeo dele. Mano, nossa. Ele vai estar viajando o mundo, mano. Vai estar viajando o mundo. Um estouro, velho. Não, profissional. A luva de predeiro foi um diamante bruto que eu subi lapidar. Daquele jeito, ó. Aqui, ó. Isso aqui é a mágica que acontece. É com a luva de predeiro. Só existe uma no mundo que é do cara da luva de predeiro. É essa. Desse cara aqui que tá aqui, ó. Só existe uma. Ela é única. Fili que ela tem esse detalhinho aqui, ó. Que só tem eu, ó. Aí, ó. O detalhe dela aí. Só existe uma no mundo. Aquele jeito, ó. Sim, receba. Graças a Deus, pai. Que é do Brasil sempre. Nunca deixe ninguém te dizer que não pode fazer alguma coisa. Se você tem um sonho, tem que correr atrás dele. As pessoas não conseguem vencer. Você também não vai vencer. Se você quer alguma coisa, corre atrás. Ponto. Receba! A cara da luva de predeiro é o melhor de todos. Obrigado, meu Deus. Sim! A cara da luva de predeiro tem respeito a nós do Brasil sempre. Desvalideiro é o melhor que tem, ó. Sim! Obrigado, meu Deus, por esse dom. Você é o melhor jogador do mundo. Graças a Deus, eu tenho uma equipe hoje que é um empresário, uma engenharia que me ajuda, me auxilia. Como Alan, Vitor, meu parceiro, Vitor Melo. Isso aí é magnífico. Melhora muito os meus vídeos. É um sonho realizado que Deus prometeu pra mim. E também eu me sinto muito grato com esses jogadores aí. Ronaldinho, Neymar, Richarlison, Drogascosta, Fabrício, Nenê e outros mais falando de mim, assistem meus vídeos. Pra mim é... Isso é magnífico, é sensacional. É um sonho que eu tô sendo realizado. Graças a Deus, Pai. Pai do Filho do Espírito Santo. Amém. Muito obrigado por essa onda, Deus. E representar nós todos aqui da Tabua. Que lindo. Da Tabua para o mundo. da Tabua. Foda. Tá maluco. Tá maluco. Esse moleque, ele vai voar. Ele tem que voar. Avemarri. Lá da Deus, meu Deus. Luva de emprendeiro. Caraca! Caraca, luva de emprendeiro é o melhor do mundo. Obrigado, meu Deus. Pai do Filho do Espírito Santo. Amém. Receba. Aqui é do Brasil. Aqui é do Brasil, meu Deus. Calma ter fé em Deus. Que não chega lá. Não digita seus sonhos, não, parceiro. Nunca. Receba. Receba. Pior que eu... Mano, caraca, velho. Aí já tá fazendo... E aí, galera. Quem tá falando é que eu... Desse jeito. Agora o segundo passo eu vou ensinar pra vocês agora. Se ligue, viu? E aí, galera. O segundo passo pra você se tornar o melhor jogador de futebol do mundo é você, galera. Ter especialidade no domingo. Tá ligado? Você tem que dominar daquele jeitinho magnífico. Sensacional. Igual o Luva de Emprereiro vai dizer. Se liga. Vai, pai. Aí, ó. É deste jeito que você se torna o melhor jogador do mundo. Você tem que dominar a bola. Desse jeito. Agora eu vou ensinar o terceiro passo. Vou botar o Braddock pra ver tudo isso daqui. Se liga. Galera, o terceiro passo é esse. Você tem habilidade no chute. E você tem que chutar daquele jeito que o Luva de Emprereiro faz. Se liga. pra você se tornar o melhor jogador do mundo. Lá vai tudo. Aí. Pra você se tornar o melhor jogador do mundo você tem que fazer esses três passos pra você se tornar. Sim. Receba. Graças a Deus. O cara da Luva de Emprereiro é o melhor de todos. Estouro. Estouro. O cara da Luva de Emprereiro é o melhor jogador do mundo. O cara da Luva de Emprereiro O cara da Luva de Emprereiro é o melhor jogador do mundo. é o melhor jogador do mundo. O cara da Luva de Emprereiro é o melhor jogador do mundo. O cara da Luva de Emprereiro é o melhor jogador do mundo.